Talvez possa estar vivo amanhã, por isso, ah, real sorry mamã Por várias merdas erradas ou acertadas, de onde sai o tiro pela colate Onde te sentes sozinho, mobrada, bem-vindos a este novo mundo Meus gambas, onde as perdas por aqui, são tantas Agora perdemos a nossa liberdade e vivemos afastados Um dos outros, essa é a nossa realidade Como se estivéssemos de pulseira no cubico, a pala daquele Que é seu bolso cada vez mais rico, por isso, inventa armas biológicas Acabar contigo, se lopes, se lopes Eu pensei que isso fosse fictício Que não passasse de um filme ridículo, no meio diz Vocês são os vampiros, sou conselho imunitar Para garantir que mandam nesta porra toda Se isto não acabar, que se afoda Vou viver a vida, like a soldier Sempre prevenido, só apelo para os meus filhos que estão No meio disto não diram nada disso Estado de emergência, já não tenho paciência Tanta gente dilute